Nihau! Tudo bem, pessoal? E aí, como tem sido os treinos? Tá indo bem? Tô recebendo bastante feedback positivo. Tô gostando de ver o treino. Gostaria de pedir que vocês me enviassem um vídeo com vocês fazendo a forma até esse pedacinho. Melhor, vou quebrar o galho. Fizessem um vídeo da primeira parte, que é onde eu já gravei as conexões. Tá joia? Hoje a gente vai estudar abrir o leque. Uma posição simples, mas que requer algumas atenções, alguns detalhes. Ele vai proporcionar um treino de sincronia. Vamos a ele? Sentido? Comprimenta? Queixo no peito. Um, dois, três, quatro, suco, seis, sete, oito. Olha para um lado, olha para o outro. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Orelha no ombro. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Estender o braço. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Deixa uma mão cair. Puxa o ar. Alonga. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Desceu o braço. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Trocou. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Alongou lá embaixo. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Testa no joelho esquerdo. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Troca. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Dobrou o joelho, subiu. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. 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 Girou a perna para dentro. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Para fora. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Trocou. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Para dentro. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Sobe a ponta do pé e põe no calcanhar. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Aí, tá bom? Vamos dar um clique. A gente se vê no próximo bloco. Até já.